Boa tarde Boa tarde Boa tarde Aquilo que tu dissestes Aquilo que tu dissestes Ainda me nos esqueci Ainda me nos esqueci Boa tarde a toda a gente Especialmente para ti Oh Carvalho meu amigo Eu aprendi a drontrina Se falo um pouco francês É a vida que me ensina Eu vim aqui para cantar Porque sou bom cidadão E aqui vou te mostrar O que trago no coração Carvalho velho amigo Já te tenho procurado Eu não sei se é por castigo Mas não te tenho encontrado Eu a mais não sou obrigado Eu a mais não sou obrigado Ramassos também não tenho Se atenderes o meu pedido Fica feito o meu empenho Olha que eu quando vou Marco o hora e logo o banho Uma vez que foste imigrante Uma vez que foste imigrante Disse o Gustavo de falar Porque eu sei que o que a vida custa Conhe a quem não quer governar Quem deixa mulher e filhos Para melhor o seu pão ganhar Tu é lápis de canseiras És de perto de Celurico Dás umas bolas ao Carvalho Parece ter chegado rico Mas eu atrás nunca fico Mas eu atrás nunca fico Nem tiro esta camisa Queima para ser à frente Dou as mola a quem precisa Eu também fui imigrante Carvalho digo aqui Olha só Deus do céu e eu Sabemos o que eu sofri Ao sair de minha casa São coisas que a vida tem Tinha lágrimas no rosto Saudades da minha mãe E vou-te dizer porquê Porque hoje vinha com o tempo Porque ela me criou Pois com tanto sofrimento Há quem é cantar paz de tempo Há quem é cantar paz de tempo Outros faz modo de vida O trabalho também faz E certas horas de partida Gostei do que tu disseste Que são pensamentos da vida Que o homem deixa na entrada E não encontra para a saída Eu gosto dos imigrantes Eu gosto dos imigrantes Por eles tenho simpatia Na terra não se governaram Porque justiça não havia Porque tiveram que ir lá para fora Trabalhar de noite e dia É certo o que ele dizia É certo o que ele dizia Isso até nem é toléria Que sabeis que noutros tempos O que havia era miséria Então o imigrante partia Então o imigrante partia À procura de outra nação Para a vida que trazia Lhe a dar melhor solução Foi o que me aconteceu Estou aqui para tu dizer Eu fui para outro país Disso não tinha prazer Cheguei lá ao meu carvalho Sem mesmo os compreender Olha no primeiro dia Eu vou-te dizer na hora Eu perdi a alegria Só me queria vir embora Eu vou-te dizer na hora Vamos começar outra vez, vamos começar outra vez Para darmos melhor saída, para podermos mostrar Certos atos da nossa vida Carvalho, eu estou aqui, Carvalho, eu estou aqui Estou à espera do que venha Porque a mim pouco me interessa Hoje quem perde ou quem ganha Vai-me dizendo daí Vai-me dizendo daí Naquilo que queres entrar Porque sabes que eu sou homem Hoje para te acompanhar Eu vim para não vos falhar Eu vim para não vos falhar Que me costumo portar bem Como vos não falho a vós Nunca falhei a ninguém Vou indo por aí além Vou indo por aí além Vou-vos um num lado e no outro Sou casado e bom rapaz Dos outros não faço pouco Num abujo do divorciado Serás tu ou seja o outro Tu vais me dizer daqui a um pouco Se por acaso calhar Se estás interessado na história Lopes podes me ajudar Isso é para determinar Isso é para determinar Carvalho, belo amigo Eu nessa volta acompanhar Olha sem apertar contigo Mas o divorcio faz falta O divorcio faz falta Para aquele que quiserem Porque olha que há muito homem Que abusa da mulher Porque o mundo foi formado Porque o mundo foi formado Mas olhem a Deus quem manda Mas tu sabes que há homens Que abusam da parte branca Essa ideia não adianta Essa ideia não adianta Não vais enganar ninguém Tu se gostas do divórcio Por esse mundo além Fostes tu que te portaste mal Ou a mulher não se portou bem Tu vais me dizer porquê Para não enganar-nos ninguém Olha um casamento é lindo Porque é uma vida entre os dois Olha quando se divorciou Olha a outro depois Aqui estamos nós os dois Aqui estamos nós os dois Que a vida não é eterna Mas a culpa é do homem Que passa a vida na taberna Quando a mulher trabalha Quando a mulher trabalha Para ter as crianças fartas E vem o seu marido Na taberna a jogar cartas Meu carvalho não te zanques Colopes é teu amigo Tu beba estas quadras É o que se passa contigo Tenho uma casa por abrigo Tenho uma casa por abrigo É meu leito de descanso 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 É por isso amigos meus Que com estes bravos sou manso No jogo que não preciso Tenho cartas na taberna No jogo que não preciso Trabalho para ganhar pão Que não sou falto de juízo Se andasse numa vida assim Como anda este Lopes Saia sempre das tabernas Olha com dois ou três toques Agora eu não saio dali Que é para não enganar ninguém Estou feliz com o casamento Que a minha mulher por desvém São coisas que a vida tem São coisas que a vida tem Mas às vezes corre mal Olha que a tua mulher Já se num desigual Por isso é que o divórcio Por isso é que o divórcio Veio para o mundo a tempo Olha para certas mulheres As livrar do sofrimento Já passei na tua terra Já passei na tua terra E tua mulher a trabalhar A ti dita uma sombra Carvalho a descansar Por isso é que eu te digo Eu ser assim quem me dera Ela não recorra o divórcio De que é que está à espera Decir assim quem me dera Decir assim quem me dera Não quero enganar ninguém Estava à sombra meu amigo Porque isso é o que me convém Eu à minha mato-la fome E mato-a-tua também Porque a tua já te fugiu Nem pelo divórcio esperou Divorciaste-te depois Olha que eu sei onde estou Agora passas na minha terra Tu vê o que te aconteceu Para ver se apanhas o amigo Que é para paparres como eu Olha bem para o que te deu Olha bem para o que te deu Oh quer vale o meu amigo Mas tu para isso não serves Até na cara tu digo Diz que mataste-se a fome A tua mulher e a minha Olha isso é mentira Ele disse o que lhe combina Falei com a sua mulher E ela falou-me do seu homem Disse daquilo que eu mais gosto É do que passo mais fome Carvalho diz-me daí Porque o vinho sai do cacho O que é que tu faças à noite Se chegaes a casa borracho Eu às vezes até acho Eu às vezes até acho Que tu a brincar continuas Que tu a brincar continuas Olha de vinho e mulheres Coisas boas gosto das duas É pena na tua terra Amigo viver sem jejum No meio de quatro gestas E lá vinho não tiasse nenhum Viestes às terras do porto Para ver se bobia d'á-lo Não vim para aqui em jejum Eu não vim para aqui em jejum E tu tens muito E tu tens muito que aprender Oh carvalho de cocana Porque tens pouco saber O divórcio é importante O divórcio é importante Pelo que vou-te dizer Para certas mulheres Como as tuas Que estão neste mundo a sofrer Por isso é bom saber Por isso é bom saber Estamos em igualdade E a tua mulher está a sofrer Que de certas coisas não sabe É lindo o tirabilidade É lindo o tirabilidade E eu tenho de me ir embora Peço desculpa meus amigos Porque eu erro a toda hora Vou matando a fama minha E as que aparece de fora Tu Lopes para te consolarem Pensas que nada te chega Pusestes a tua andar Trabalha com a irmã da esquerda Pusestes a tua andar E aí Pusestes a tua andar Eu em Cabuceiras nasci Eu em Cabuceiras nasci Que esse é o meu destino Mas já arrumei-me de lá Ainda era menino Ainda era menino E aí vim para outra terra Onde o povo é mais fino Foi para o Conselho de Fave Foi para o Conselho de Fave Ao domingo vou à missa Porque eu os tenho sempre amigos De uma terra de justiça Agora com um de Cabuceiras Vim aqui para batalhar Eu vou ver o que ele tem Para desta terra me lembrar Eu hei de te acompanhar Eu hei de te acompanhar Eu sei aonde nasceste No Carvalho de Cocana Se ainda não percebeste Tu fostes de lá para o Fave Tu nem se estás enganado Mas olha, não foi por creres É que fostes corraçado Por isso olha, ó Diabo Digo-te aqui, meu amigo Dele lá não precisamos Olha, mesmo por castigo Tu tivestes que ir para o Fave Tu sabes bem quem eu sou Olha, que tiveste sorte Porque alguém te aproveitou Eu para já sei o que estou Eu para já sei o que estou E é que tardei de sentido Saí de lá, meu amigo Não foi por ser atrevido Foi para uma terra melhor E olha, foi bem recebido Lá canto a desgarrada Lá canto a desgarrada E ainda ganho o meu pão De vezes enquanto vou A cabeceiras, pois é então Que é para ensinar aqueles Analfabetos que lá estão Olha, o primeiro é o Lopes Que é o que tenho encontrado E hoje trouxe-o comigo Já me disse muito obrigado Já vais ficar enrascado Já vais ficar enrascado Que eu não vou na tua treta Chama analfabeto a outros Nem se a pegar numa caneta Ó carvalho de cocana Tu passastes muita fome Olha bem o que te eu digo Nem sabes fazer o teu nome Em cabeceiras de basto Olha, é uma terra diferente O povo que lá nasceu É muito mais inteligente Fostes para as terras do Fafi Tu nem se estás enganado Mas olha, vivestes mal Porque lá eras criado Ias à noite para a cama Fertinho de trabalhar Levantavas-te manhã Olha para o milho regar Tinha tanto que vos contar Tinha tanto que vos contar Olha, este tempo me desce É por isso que o carvalho Minhas cantigas não lhe esquecem Mas nada vim para ser criado Que ainda era pequeninho Olha, foi para um patrão Que foi com o meu paizinho Ele já vai ficar velhote Minha amiada sincerilha E eu comecei a arrastar E aí asei, fiquei com a filha Agora sou homem rico Tenho quatro quintas ou mais E vou-te dizer o que tenho Sei que não acreditais Olha que a ti até palenho Como vê, já tenho demais Há pontos fundamentais Há pontos fundamentais Foi assim que Deus te fez É verdade, tem quatro quintas Meus amigos, é por mês Porque as quintas que ele tem Eu não estou atrapalhado São quintas tão pequeninas Que nunca há bocão deitado Oh, carvalho, és de Faf Faço de ti um embrulho Olha, eu sou de cabeceiras E nisso tenho orgulho Sou de uma terra tão boa Vou-te dar cabo da pele O de Faf e Justiceiro Eu pertenço ao São Miguel O São Miguel de Basto Eu nele falo aqui Foi o que espetou o diabo E eu hoje espeto-te a ti Tal coisa nunca ouvi Tal coisa nunca ouvi Tu não mintas, oh carvalho Tu não mintas, oh carvalho Que tu sabes que para a verdade Vou-te dar muito trabalho E da cabeceiras de Basto Se acaso não crees perder tempo Eles hoje chamam o mosteiro Mas antes era um convento Olha, morreram à fome As freiras que estavam lá dentro E agora vem o braqui Este lope rasteirinho Pensa que enganou de Faf Por ter vacas, pipas de vinho É por isso que eu ainda Era melhor cantar sozinho Tu alopes de cabeceiras Não falas no São Miguel Se não sabes que o carvalho Vai-te dar cabo da pele Porque o São Miguel dos Santos Nasceu por a primavera Nasceu e morreu em Espanha E é festejado na tua terra Mas é isso quem me dera Mas é isso quem me dera Que para cantar vim aqui Eu dava fortuna às freiras E dava até mesmo a ti Este é para terminar O carvalho de cocana Porque tu falta toar E vais deixar de ser sacana Eu vim aqui para cantar Eu vim aqui para cantar Tu bem sabes, meu artista Anda lá do teu vagar Se tiveres golpe de vista Quem roubei é carteirista Lá diz o banho ditado Eu tenho a mão no bolso Para por ti não ser roubado Mas roubar é pecado Quem morre vai para o cemitério E se o ficar descansado Colopes é o homem sério Vai ficar no teu critério Não me roubas que não podes Porque o carvalho é rico Vai roubando os outros pobres Mas tu para mim nunca podes Podes andar descansado Porque eu estar à tua beira Já ando bem percatado Quem te atura é culpado Que é o que o carvalho faz Mas não é brincar contigo É comum com o meu rapaz Mas isso tanto me faz Não vim para aqui em jejum Tenho que me percatar Já me roubaste a luz Tu é que não trazes nenhum Para que me estás a lembrar Estás pendurado em mim Sou que tenho que pagar Mas anda do teu vagar Se tu estiver satisfeito Não gostas de trabalhar Que já compraste o feito Eu por ti tenho respeito Que trabalho por seguro Olha, podes ir trabalhar tu Que o trabalho é para o burro Eu até te dava o burro Mas eu vou te respeitar Tu trabalhas na taberna A uvinho a provar Se caso o lobo chegar Não está a caneca vazia Que ele comece a cantar Dá ao carvalho alegria Eu canto em qualquer dia Que sou artista de fama O teu trabalho é feito Estendidinho na cama Quem for fino não se engana O velho ditado diz Acontece a toda a gente Que no mundo é feliz É assim que o povo diz Vem para aqui para discutir O trabalho que ele faz Comer, rever e dormir Tu nunca te deves rir Que o trabalho não interessa O burro também trabalha muito E come só a remessa Tu fazes o que te interessa Eu para isso o vi aqui O trabalho não precisa Tens quem trabalhe para ti Por isso eu vi aqui Que de memória estou bom No dia dois quem ganhou Foi o Lopes de Travajor Sou neto do meu abu Nessa não tenho azar O Lopes está habituado Que vive para te ensinar Meu amigo vou falar Que eu tenho outra partida Se aprender que me ensinas Fico burro toda a vida Já tenho outra sabida Ao carvalho de cocana Quanto mais cantas comigo Olha arranjas mais fama Tanto o artista se engana A pensar que canta bem Tu podes tender a fama Que não enganas ninguém Cada um traz o que tem Hoje vou-te encher o odre Tu tens fama de carvalho Mas já tens o tronco podre Eu se acaso encher o odre Em momentos absolutos Tenho para ti se quiseres Um amigo com quatro frutos Eu já ensinei muitos putos Já vendi a fava rica Se me virou para o teu bigode Já nem um pelo te fica Sei que tu és gente rica Tens coragem e sois valentes Vós querias o meu bigode Para a escoba dos vossos dentes Vós sois impertinentes Mas sois todos cerolhos No teu bigode só trazes Por sabelhos e piolhos Eu batatas e repulhos Tenho em casa de fartura Cantigas trouxe para aqui Sou tão bela criatura É o Lopes que te dura É o Lopes que te dura De noite e na madrugada Tem o chapéu na cabeça Para esconder a bicharada Tu diz, tu não digas nada Que eu sou como Deus me deu Se não fostes tão cabeçudo Usava junto com o bom meu Foi assim que Deus te deu O senhor tu agradeça Olha ele traz o chapéu Para encobrir a cabeça Não quero que o povo estremeça Que eu não sou rapaz bonito O meu chapéu é de pano Outros é chapéu de cabrito Mas o que digo, repito Nós somos os dois bonitos Traz o chapéu toda a vida Para encobrir os cornapitos Acabaram quatro gritos Pois nesta gravadora Pedindo a Deus que vos perdoe Por milagre da senhora Camara 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 Queimar os últimos cartuchos, queimar os últimos cartuchos, vai queimar o de Kugana. Vai queimar o de Kugana, pedir a Deus boa sorte, a domingo e a semana. Toda a gente viaja bem, porque a tradição não me engana. Se és artista e tens fama, se és artista e tens fama, é o dever do cidadão. Puxar quadras das ruas, para aqueles que cá estão. O saber também é bom, o saber também é bom. Cada um faz o que deve, eu sou como as panelas velhas, que até sem o que escoverbe. Mas essa para mim não serve, mas essa para mim não serve, porque o meu tiro é pecado. Carvalho, tu já és velho, estás a ficar arrumado. Se acredita ser culpado, se acredita ser culpado, não quero falar à toa. Mas olha numa panela velha, é que a comida é boa. Não digas coisa à toa, o lobo está a perceber. Mas uma coisinha nova, é que eu gosto de comer. Fica lá com o teu prazer, fica lá com o teu prazer, que eu fico com o meu sentido. Tu goberna-te com o que tens, e escusas de contar comigo. Mas olha num corro perigo, vim aqui para te corrigir. Tu na idade que estás, já só te resta dormir. Bem o que ficou devido, bem o que ficou devido, eu durmo para rechonar. Tu como menino pequeno, vais ficar para me embalar. Estou farto de te aturar, estou farto de te aturar. Esta vai ser a do fim, que já te estás a lembrar, aquilo que eu aqui vi. Vai ficar прямо com o meu sentido já te aturar, que eu tenho doisoluptar. Excelência, se abrirá meu sentido já. Amém. Amém. Amém.